Bom dia a todos. Deixa eu contar para vocês qual foi a motivação de eu dar essa palestra. Essa é uma palestra bem simples, se bem que alguns acham que o simples não é tão simples assim. Essa palestra no fundo, ela era para ser uma só, só que a minha proposta para o próprio evento foi muito grande e dividir em duas. Então eu vou estar falando hoje, agora eu abro e amanhã eu fecho o próprio evento do Hacker2Hackers University com uma continuação dessa história aqui. Então eu vou estar falando aqui sobre malware tricks, truques básicos, por sinal. Não é a minha ideia aqui trazer nada sofisticado, eu que sou amante de kernel, não vou exagerar aqui, nem posso. Eu tenho apenas uma única hora. E amanhã eu falo sobre algumas técnicas anti-forentes usadas por malware para te enganar, vamos dizer assim. Então eu começo hoje e termino amanhã falando sobre esse assunto. Então, veja, a minha ideia é fazer uma abordagem simples, nada muito sofisticado, aliás, nem próximo disso. No fundo, eu vou estar falando de técnicas conhecidas, vocês já conhecem, talvez, apenas uma visão um pouco simples, mas vocês já conhecem. E eu estou evitando malware virtualizados, eu estou evitando muito sobre ofuscação, enfim, eu estou evitando tudo isso. São assuntos simples mesmo para que você possa acompanhar. A minha ideia aqui é sempre tentar ajudar as pessoas a conseguirem dar passos na sua carreira. Lógico, pode ser que você já saiba de tudo esse assunto, mas pode ser que alguma coisa você já vai estar aprendendo aqui. Os assuntos que eu trabalho hoje são principalmente malware virtualizados, eu trabalho muito com a parte de ofuscação e assuntos um pouco mais complexos, mas não é essa a minha ideia aqui. A ideia é trazer o que? Para assuntos simples, para que você possa, aos poucos, entender melhor. Eu trabalho muito com querno, então eu vou estar evitando isso aqui, enfim. Então o assunto é bem tranquilo mesmo. Esse sou eu. Esse aqui são os nossos tópicos. Eu acho que eu exagerei um pouco lá na minha palestra. Ela tem 83 slides, é evidente que não vai dar tempo, eu acho. Mas eu sempre exagero. Alguém esteve aqui comigo aqui no ano passado, assistindo a minha palestra? Alguém? Ninguém? Então eu sempre falo demais. E a minha ideia aqui é falar sobre esses assuntos que são conhecidíssimos. São assuntos bem simplistas. A minha palestra, ela chega a ser ridícula, mas, enfim, eu acredito que alguma coisa você vai aprender. Vamos lá, vai. Veja, quando você trabalha com mal, antes que nem eu, você acaba se esbarrando com uma série de ferramentas. E, por incrível que pareça, as pessoas acreditam que as ferramentas são muito importantes. No fundo, não são. As ferramentas, elas não fazem análise por você. Então, por favor, peça para parar com isso, que achar, puxa vida, eu uso o IDAPRO, eu uso o Radar, eu uso qualquer coisa. Isso é o mais importante. De forma nenhuma, de forma alguma. São úteis, mas não são as mais importantes. Algumas pessoas usam ferramentas, vamos dizer assim, não licenciadas. Hoje em dia, não dá mais para isso. Eu uso o IDAPRO, versão mais atual possível, porque tem muitos plugins que só valem para essas versões atuais. Então, eu sempre falo isso. Se você quiser entrar nessa área de análise de malware, eu peço que vocês o quê? Procurem ter o seu próprio ferramentas, o seu próprio set, porque você vai precisar muito mesmo disso. Então, ou seja, aqui não dá espaço para pirataria, no fundo, no fundo. Não tem jeito, para lidar com malwares, você precisa conhecer muito sobre kernel, que é kernel de tudo. Windows, Linux, Mac e muito de programação. Não tem jeito, não tem como você contornar isso, por incrível que pareça. Algumas pessoas usam sandbox, eu não gosto muito. Por quê? Porque não dá para você fazer análise de malwares mais sofisticados, evidentemente. Veja, quando você vai fazer análise de malware, essa diferença entre a abordagem estática e dinâmica não é tão importante assim. Você vai precisar dos dois. Não tem jeito mesmo. Hoje em dia, análise de dinâmica estática, você vai ter que fazer as duas, queira você ou não. Senão, não tem como você chegar ao malware da forma que você precisa. E, principalmente, nos dias atuais, você precisa muito do quê? Investir em emulação. Muitos malwares, você só consegue entender o que ele está fazendo, emulando. E aí, vem duas boas ideias aí, usando o iDemur. Ou, principalmente, o Unicorn, que é uma plataforma nova e extremamente eficiente. Algumas pessoas gostam de usar radar, eu também gosto, capstone ou keystone. Então, ou seja, são outras excelentes propostas que, se eu fosse vocês, caso vocês não conheçam, eu conheceria também, porque vale extremamente a pena. Em casa, eu faço o quê? Eu tenho um lab simples, exatamente com aqueles assuntos ali. Eu tenho o quê? Quatro máquinas virtuais em casa, duas máquinas em Linux, usando Kali e usando Renux. Eu tenho uma em Windows XP, por quê? Porque muitos malwares são todos 32 bits ainda. E tenho, evidentemente, o quê? Uma máquina Windows para 64 bits, tudo montando em VM. Então, ou seja, é esse, é o meu lab em casa, com algumas tools que eu já falei aqui. Talvez não dê para você ver muito, mas eu espero que dê agora. Espera só um pouquinho, por favor. Não dá mesmo assim, hein? Eu tentei aumentar aqui, me dá só um instante, porque eu pensei que a resolução ia ser alta. Deixa eu só tentar fazer um truque aqui. Eu vou tentar fazer uma duplicação e ver se eu consigo aumentar a resolução. Mas também não dá. Acho que é muito alto. Enfim, eu vou ter que passar esse slide aqui. Aqui eu estou usando um plugin para o in-debug. É uma maneira que eu tenho fácil de poder ver quais os processos estão sendo usados ou rodados lá na sua máquina, de falar mais fácil. Isso aqui é o debug kit, aqui que não dá para ver, mas enfim. O mesmo também vale aqui. E aqui, isso aqui é um plugin novo do Volatility, que é muito interessante. Ele tem mais ou menos a mesma função que tem o Process Explorer, para que você consiga achar quais processos estão infectados. Ele chama de findível. Isso daqui é interessante, veja, para uma análise simplista. Ou seja, eu vou em uma máquina, eu não sei onde está o malware, eu sento lá e eu consigo saber o quê? Qual é o processo candidato à infecção daquela máquina. Note, nem sempre você tem o malware em mão. As pessoas se enganam com isso. Em casos reais, eu vou em uma empresa, eu não sei onde está o malware. Então, essa história de você falar assim, ah, eu só faço análise de malware quando eu tenho o malware em mãos. Mas e quando você não tem? Então, eu preciso primeiro achar o malware em uma máquina infectada, para depois eu conseguir fazer a análise. E aí, não tem jeito. Você vai ser obrigado a fazer a análise de memória, para que você possa fazer isso. Então, ou seja, não tem como você contornar essa possibilidade. Então, isso aqui é um plugin novo, que eu acho que vocês, alguns eu acho que não viram ainda. Mas, enfim, algumas tricks, eu vou falar de algumas tricks básicas. Essa é a minha ideia, é te trazer alguns conceitos que eu acho que até você já sabe. Mas eu vou tentar fazer isso na visão do windowbug, tá? Para que você possa entender, talvez, um pouco melhor. Você já sabe, uma coisa que eu acho que você já sabe, isso aqui é uma estrutura de processos em Windows, né? Então, eu tenho uma estrutura chamada de KPRCB, que está aqui, ó. Kernel Process Control Registry Block. Essa estrutura é uma estrutura que tem, basicamente, tudo sobre o status do seu processador. E aí, olha que interessante. Dentro dela, eu tenho, basicamente, vários meios, mas três importantes. Um que aponta para a thread atual. Um que aponta para a próxima thread. E um sobre a idle thread. Ela aponta para uma outra estrutura chamada de k-thread, que faz parte da e-thread. E de lá, do APC State, eu chego na estrutura de processos. Como que eu descobri isso? Eu descobri isso simplesmente usando o windowbug, que eu já vou estar mostrando aqui agora. Mas, por que eu estou falando desse assunto aqui? Justamente, o que? Por um ataque extremamente simples e por um truque extremamente simples chamado de decom. Detect Kernel Object Manipulation. Isso daqui foi inventado em 2005. Continua sendo usado até hoje e continua enganando a lista de Mowers até hoje. A ideia é simples. Dentro lá do seu Windows, você tem uma estrutura de processos que se parece com uma corrente. Onde cada elo é um processo. E o que faz o seu Windows? O Windows, ele faz o quê? Porque ele começa no começo dessa corrente, varrendo elo a elo, o quê? Para listar todos os seus processos. Por quê? Porque a lista de processos no seu Windows é uma lista o quê? Duplamente linkada. Então, ou seja, eu tenho um link que me leva eu para frente, Flink, e eu tenho um link que me leva eu para trás, que é o Blink. O mais interessante é que é moleza você fazer a manipulação de processos. Por quê? Porque essa lista é uma lista duplamente linkada, onde eu posso acrescentar ou deletar processos à vontade. Então, ou seja, o que faz o Mowers? Coisas básicas assim. Ou seja, eu chego aqui, como o Windows varre a corrente, elo a elo, processo a processo para que eu faça essa listagem, ele simplesmente o quê? Faz a manipulação dos ponteiros, para que eu pule o processo malicioso e simplesmente o quê? Ele fique o quê? Solto aqui e não apareça em nenhuma listagem lá do seu Windows. Então, essa história de você quer ali tentar ver qual é o processo infectado, dando lá o seu Task Manager, Process Explorer, não funciona. Isso aí é só para Mowers bopos. Mowers mais sérios, o quê? Minimamente usam uma técnica ridícula dessa. Então, muitas pessoas acreditam que é muito fácil achar processos. E é tão difícil que essa mesma lista duplamente linkada, ou essa mesma ideia, é usada para serviços, DLLs, é usada para conexões estabelecidas de rede. Então, ou seja, você fazer manipulação no seu Windows e você esconder alguma coisa, esconder uma DLL, esconder um módulo, esconder um processo, esconder uma conexão estabelecida, é moleza. E as pessoas continuam acreditando que vão ver alguma coisa, quando nunca vão ver nada mesmo ali. E por que eu te mostrei essa estrutura aqui? Porque é fácil. É fácil você confirmar que essa estrutura existe. Note, eu tento ver essa estrutura de KPRCB aqui, mostra exatamente aquilo que eu mostrei aqui atrás. K-20 thread, next thread e idle thread. Facilmente. Eu posso, inclusive, até pedir quais são os valores atuais dela aqui. Então, ou seja, tudo que eu estiver te mostrando aqui, você pode ver através do quê? Lá do window bug. E você pode, inclusive, navegar. Mas por que eu vou estar te mostrando essa navegação? Porque é exatamente assim que é feito o processo do quê? De esconder decom. É simplesmente você entender a estrutura para que eu consiga, depois, manipular os ponteiros. Então, olha que interessante. Se eu venho aqui e peço para ver a estrutura de uma e-thread, me mostra que dentro dela tem uma k-thread. E tem mesmo aqui. De uma e-thread, tem uma k-thread aqui embaixo. Se eu vier aqui agora ainda, eu consigo ver ainda o quê? Que dentro de uma k-thread, eu consigo ter o quê? Um kkp, o quê? Uma k-apc state. Que é exatamente o que eu te mostrei aqui. Então, nota. E tudo que eu estou te mostrando é fácil de você fazer a verificação. Eu posso ainda, o quê? A partir daqui, ver qual a estrutura de... Para o processo. E aqui vem a mágica. Aonde aqui, o quê? Existe o quê? Dentro da estrutura de processo, o quê? Uma entrada, um membro chamado do quê? De active process. Esse cara é exatamente o cara o quê? Que me leva o quê? Ao próximo processo. Ao próximo, ao próximo, ao próximo. Notem que ele é uma lista duplamente linkada. E se eu peço para ver a estrutura da lista duplamente linkada, eu vejo que tem o quê? Um link que me leva eu para frente e um que leva eu para trás. Então, ou seja, tudo aquilo que eu te mostrei é verdade. Por quê? Porque eu estou te provando através do próprio in-debug. Então, por exemplo, quando eu vou lá no meu in-debug e peço para listar os processos, ele faz o quê? Ele vai nessa estrutura e vai o quê? Navegando nela de elo em elo até fazer o quê? Até chegar ao final. Lógico, se o malware conseguir manipular os links, ele se esconde e você o quê? Não vai ver através de nenhuma ferramenta, exceto análise de memória usando o Volatility. Então, por exemplo, aqui eu peguei o processo 8.9, aqui ó, 8.9 AE 6020, que basicamente é o Services. Aqui eu faço um overlay. O que é um overlay? É quando eu peço para ver a estrutura de processos e também o que peço para conjugar junto o quê? Os dados de um processo. Então, ele vai te mostrar a estrutura e vai te mostrar o quê? Exatamente o quê? O endereço de cada membro dentro dessa estrutura. E fica claro para mim o quê aqui? E fica claro que a lista de processos ativos está no offset o quê? 88 em hexa. Claro, 88 em hexa. Agora vejam, olha qual é a ideia. Esse offset 88 em hexa dentro dessa estrutura, ele me traz o quê? Apenas o offset desse processo. Mas eu não quero esse processo. Eu quero chegar o quê? Ao red, ou seja, ao início da lista, para que eu possa vir depois e venha fazendo o quê? Varrendo essa lista. Então, eu faço o quê? Obtenho o red, que está aqui embaixo, ó. Obtenho o red, aqui embaixo. Aqui embaixo. Desculpem. Tá bom. Tranquilo aí, no vídeo. Tranquilo? Tá bom. Eu obtenho o red. Mas olha que interessante. Eu, obtendo esse red, eu faço o quê agora? Peço o quê? Peço para dentro dele ver quais são os meus ponteiros. E ele me mostra exatamente o quê? O F-link e o B-link. E agora vem uma matemática. Qual é a matemática? Pera aí. Eu achei o quê? Eu achei o F-link e o B-link dentro do quê? Dentro do meu red. Eu preciso fazer o quê agora? Eu preciso voltar a estrutura do processo e depois, interativamente, ir fazendo o quê? Ir andando de processo em processo para que eu liste todos os processos. Então, olha que bacana aqui. Eu faço o quê? Eu pego... Deixa eu só eu voltar aqui para que vocês vejam as cores. Enfim. Eu pego o meu F-link, que está o quê? Que está 88 em o quê? Em hexa dentro da minha estrutura. Então, eu faço o quê? Subtraio 88. E depois, interativamente, eu entro em cada Active Link, o quê? Proxas. E eu faço o quê? E vou indo link a link listando os processos. Ou seja, eu consigo, via o in-debug, navegando nessa minha estrutura, listar todos os processos sem usar o comando process. Mas por que eu te mostrei isso? Porque é exatamente assim que o truque de decom acontece. Olha que interessante. Aqui eu fiz, em termos de programação, as chamadas a sistemas que eu uso para poder fazer um ataque de decom. Basicamente, o quê? Eu obtenho acesso privilegiado. Consigo o quê? A base... O endereço de base do seu kernel, que no caso aqui é o ntus kernel. Um pouquinho mais abaixo do quê agora? Eu tento fazer o quê? Eu já sei aonde ele está, extraio o endereço. Faço o quê agora? Como eu já sei aonde ele está, extraio esse endereço, eu também sei o quê? Que existe uma variável de kernel, chamada do quê? De pass initial system process, o quê? Que ela aponta o quê? Para a estrutura de e-process, o quê? Dentro o quê? Do processo de sistema. Se eu tenho o processo de sistema, eu consigo chegar a todos os outros processos. Eu faço o quê, então? Eu discuto qual é o handle dessa variável, o quê? Desse kernel. A partir desse handle, eu consigo o quê? Saber exatamente o quê? Onde está esse kernel. E eu consigo fazer aquele mesmo do que eu fiz, há pouco. Ou seja, eu consigo o quê? Só subtraindo os 88, chegar o quê? E listando o processo, o processo. Mas o truque mesmo, ele está aqui embaixo. Existe uma system call não documentada, nada documentada, que é a nt-system-debug-control. Com ela, eu consigo escrever em qualquer região da memória. Se eu consigo escrever em qualquer região da memória, eu posso fazer o quê? Eu posso mudar aqueles links. Eu posso simplesmente fazer aquele pulo. Ou seja, eu tenho toda a estrutura de processos em mãos, eu consigo pegar um link de um processo 1, pular o 2 e apontar para o 3 diretamente. Então, ou seja, é assim que eu faço um ataque de decom. Com essas system calls, é bem fácil fazer, embora, evidentemente, aqui não dê tempo para fazer isso. Essa chamada, a sistema não é documentada, você tem que achar mesmo ela, tá? Não é documentada. Mas, enfim, essa é a ideia. Então, a ideia é, eu preciso entender como navegar. E uma vez que eu entendi, eu preciso fazer o quê, então? Trocar, pegar, onde está o meu malware, isolar ele, ou seja, fazer um pulo, tanto para o ponteiro que vai para frente, quanto para o ponteiro que vai para trás. E isso eu faço como? E isso eu faço através dessa system call aqui. É lógico, dá muito trabalho assim. Então, aí, muitas pessoas, o quê? Preferem usar o volatility. Ou seja, via volatility, eu consigo listar o quê? Todos os processos por sete fontes diferentes dentro do meu Windows. E aí, o que acontece? Se algum processo aparecer em várias listas, mas não aparecer em uma lista em específico, eu já sei o quê? Que foi aplicado um truque de decom ali. Então, nesse meu exemplo hipotético, hipotético não, porque isso aqui é o maior real, tá? Simplesmente aconteceu o quê? Existe aqui, ó, uma entrada, o quê? De um processo que aparece em todas as listas, menos na lista principal, que é a pass list, que é exatamente a mesma lista seguida lá pelo seu task manager. Ou seja, esse processo, se eu tentar dar um control out del e pedir lá pelo task manager, ele não aparece. Se eu tentar ir lá e usar o process explorer, também não aparece. Por quê? Porque foi feita uma manipulação de decom aqui para esconder o processo. Mas isso, porque eu estou fazendo o quê? Análise de memória aqui, para que eu possa descobrir o quê? Exatamente o que ocorreu. Se eu tentar fazer qualquer outro método, eu não acho o malware nessa máquina. De jeito nenhum, em hipótese alguma. Esse outro truque é pior ainda. Chama-se Halloween. Esse é fácil, mas ele é um inferno para quem é analista. Por quê? Ele faz o quê? Eu tenho o malware? Vocês imaginam que eu tenho um processo A. Ele faz o quê? Ele tira todo o conteúdo do processo A, que era um processo legítimo, e insere lá dentro um conteúdo totalmente novo, mas completamente novo, mas a casca ainda é o do processo antigo. Ou seja, é como se eu pegasse um copo com água, jogasse a água fora, aí eu coloco dentro dele um código malicioso, e quem está o quê? De fora, ainda acredita o quê? Que é o processo antigo bom, mas dentro dele é um processo o quê? Completamente infeccioso. Por exemplo, o Stuxnet usa Halloween, que é uma técnica simplista do quê? Para você esconder malware. Então, essa ideia do Halloween, então é muito difícil para nós matarmos, porque a gente lista lá, e vê assim, peraí, esses dois, três processos, eles são bons, mas quando você vai analisar a carga deles, são completamente o quê? Comprometidos. Então, isso se chama Halloween. E como que eu faço para fazer Halloween em termos de programação? Basicamente assim, eu pego um processo bom, e crio uma nova instância dele, mas crio o quê? Ela suspensa, ou seja, eu faço um fork dele, mas deixo em suspend. Agora, olha o truque. Pego e carrego o código malicioso a partir do meu disco ou de algum outro lugar. Faço o quê agora? Eu consigo qual é o endereço desse meu suposto processo bom. Aqui. Usando o quê? NT Query Process Information. Aqui vem o truque. Eu pego o processo bom e esvazio ele. Ou seja, limpo tudo o que tem dentro. Ou seja, fica só a casca, fica só a estrutura de processo, mas dentro dele não tem mais nada. Aí, eu faço o quê aqui? Aloco um espaço de memória nova e aqui eu faço o truque final. pego aquele código malicioso e escrevo usando o Code Injection dentro do processo bom. Entre aspas. Eu consigo agora o quê? Saber aqui? Eu peço para o próprio SEO fazer o seguinte, olha, quando você retomar, retome a partir desse ponto na memória, que foi exatamente onde eu fiz o Code Injection. e por fim eu retomo o processo. Quem está de fora acha que o processo é bom, mas se você olhar o conteúdo dele, ele é ruim. Isso aqui é uma técnica de 2009 em média, mas ainda é muito usada hoje em dia e que tapeia muito na lista de memória ainda. Por quê? Porque você de fora, você acredita o quê? que não tem nada de errado. Por exemplo, eu conheço o que é o LSAS, mas por dentro dele é completamente diferente. Tranquilo aqui ou não? É que eu tenho que ir um pouco mais rápido porque eu tenho muita coisa para falar. Essa é uma das coisas que eu mais gosto. SSDT, System Service Description Table. mas é basicamente assim. A SSDT ela é um conjunto de ponteiros para várias o que? APIs de kernel. Ah, você quer fazer uma escrita? Vai chamar uma função apontada pela SSDT. Ah, eu quero fazer uma leitura? Vai chamar uma função de kernel apontada pela SSDT. Como a SSDT que eu já vou estar te mostrando agora é um conjunto de ponteiros se são ponteiros eu posso fazer hooking. Ou seja, eu posso ir lá pegar uma função específico mudar o endereço dela para que não aponte mais para a função original e sim aponte o que? Para uma função maliciosa. Basicamente é isso. Tudo, vamos dizer assim, todas as suas aplicações quando precisam fazer uma chamada a sistema obrigatoriamente tem que passar por essa DLL NT DLL para o DLL é ela que faz o encaminhamento para que você passe de userland para kernelland e para você passar para lá aí você usa o que? Você pode usar uma Int2E que é para sistemas antigos ou a CIS Enter para sistemas novos. As duas fazem a mesma coisa mas cuidado malwares recentes malwares recentes que deveriam estar usando a CIS Enter continuam usando a Int2E por quê? Porque ela ainda continua existindo então por critério de compatibilidade eles acabam enganando você você vai atrás da CIS Enter mas o que? Ele está usando hoje lá no Windows 7 a Int2E ainda tá? E olha que interessante a ideia aqui qual é a sequência mais ou menos? É essa daqui a minha aplicação precisa chamar uma API de kernel então ela faz o que? Ela faz uma chamada via CIS Enter que chama uma outra função de kernel que é como se fosse uma função de dispatch que é a Key System Service aí ela faz o que? A Key System Service ela vai ela vai numa dispatch table de SSDT que tem quatro entradas uma entrada para funções de kernel uma para funções gráficas e duas hoje não estão em uso então ou seja ela vai exemplo no slot 1 que é SSDT 1 que é para kernel ela faz o que? Dentro dela vai ter um conjunto de ponteiros onde através desse ponteiro ela vai chamar a função que eu quero eles são de escrita então assim é fácil você fazer uma manipulação de SSDT por quê? porque eu simplesmente eu tenho uma lista bem grande de ponteiros se eu mudar o ponteiro eu simplesmente o que? eu mudo o comportamento do lado da minha função só que evidentemente em tempos modernos algumas pessoas falam assim não vamos corrigir isso e evidentemente hoje existe o patch guard que é o que? que é uma feature dos windows mais novos para impedir hooking de SSDT veja impede grande parte mas se você olhar a fraca e essa fraca em específico te mostra o que? que é possível facilmente você contornar o patch guard então ou seja hoje hooking de SSDT é muito mais difícil do que já foi um dia mas não é impossível e aqui eu fiz uma parte gráfica como que a coisa ela funciona a aplicação quer fazer uma escrita bacana ela faz o que? vai na NTDLL que faz a passagem para kernel bate na que se tem service que é a função de dispatch lembra? eu falei que a tabela de dispatch tem quatro entradas SSDT0 para kernel SSDT1 que é para para funções gráficas e duas o que? reservadas então ela vai na SSDT0 que existe uma entrada lá chamada de service table nessa service table tem uma listagem de todas as funções mas não das funções dos endereços das funções aí fica fácil se eu pegar o endereço de uma função e mudar eu faço o que? eu aponto para uma função maliciosa ela faz o que eu preciso e depois ela aponta para a minha função original ou seja eu fiz um hooking aqui lembra? hooking no fundo no fundo é o que? hooking é simplesmente é uma alteração da finalidade da função e aí o que acontece a pessoa nem percebe e sem querer o que? ela acabou executando um código malicioso é lógico tudo que eu estou te mostrando aqui eu também confirmo usando o windowbug da mesma forma facilmente até o windows xp era muito fácil né bastava eu ir lá e ir lá na e ir lá na service table base e ela já tinha o que? essa estrutura já tinha um ponteiro já tinha uma lista de ponteiros para todas as funções que eu precisava era moleza só que a partir do windows 7 ficou um pouco mais chato por que? porque existe ainda a tal da service table base bacana tranquilo ela funciona otimamente bem ainda mas agora essa lista ela é uma lista do que? de ponteiros mas não absolutos e sim relativos ou seja os ponteiros que existem aqui dentro não são ponteiros que apontam para a função eu teria que o que? que pegar o endereço base da estrutura somar com esse ponteiro para chegar a função que eu quero então ficou um pouco mais difícil para você entender note a mesma estrutura aqui de ssdt é essa estrutura que in c é a mesma tá vendo? é a mesmíssima das entradas mais importantes a primeira service table base que é a base da minha estrutura e o que? existe uma outra entrada o que? me dizendo o número de o que? de calls o número de funções que eu tenho dentro dessa ssdt as outras duas não são tão importantes assim se eu for lá no meu windows aqui eu posso listar eu posso fazer uma listagem note o que? eu declarei duas o que? duas estruturas aqui que respeitam esse esquema aqui tá vendo aqui k-service descritor table e eu fiz mais um ali então se eu for aqui e pedir para ver a estrutura o que? os membros dessa estrutura que é exatamente essa daqui que é exatamente isso daqui eu vejo aqui uma entrada para k-service table e uma entrada o que? para os seus argumentos para mim ver as funções moleza eu vou lá dps k-service table ele me diz o que? todas as funções mas isso aonde? isso no windows 32 bits que é moleza isso daqui até a minha esposa faz né? isso aqui veja isso aqui é uma pergunta para advogados agora olha que bacana lembra? eu falei o que? eu falei que eu tenho duas ssdts eu tenho a principal o que? eu tenho a principal que aponta o que? para funções de kernel eu tenho uma segunda o que? que me aponta para funções gráficas que é a shadow então se eu pedir para ver a shadow eu vejo a principal aqui e vejo exatamente o que? a entrada de ssdt que aponta para funções gráficas é a mesmíssima coisa eu posso ir lá e pedir para ver quais são o que? as funções gráficas tratadas pela ssdt fácil tranquilo agora o problema maior é quando é quando eu começo a pensar depois em 64 bits mas só mais um pouquinho olha que bacana aqui eu poderia fazer o seguinte eu entro no contexto de um processo que eu escolhi aqui como sendo o que? o winlogon está vendo aqui então eu listei ele vi o número do processo entrei no seu contexto fiz um reload do win-debug e eu posso fazer a mesmíssima coisa em uma estrutura aqui de 32 bits ou seja eu posso listar o que? todo o conteúdo da minha ssdt gráfica navegando na estrutura pode ser meio que difícil aqui mas não é está vendo aqui eu peço para entrar aqui no membro com offset 10 que é o primeiro membro que é o endereço base e depois eu posso pedir o que? para vasculhar x membros esses x membros o número de o que? de membros está exatamente o que? no endereço 18 então é fácil de fazer isso daqui isso que é bem tranquilo mesmo agora para 64 bits o pau pega aí poucas pessoas sabem fazer isso certo se eu quisesse listar as funções de ssdt em 64 bits é mais difícil por quê? porque se eu pedir para poder listar aqui service table ele me mostra vários endereços aqui mas não são endereços absolutos são endereços o que? relativos e para piorar mais a sua vida ainda o que fez a microsoft? ela fez o que? ela fez aqui um shift para a esquerda de quatro posições então ou seja esse endereço além de não ser absoluto ele foi o que? ele foi alterado o que? e shiftado quatro posições para a esquerda então para que eu possa fazer essa listagem eu tenho que fazer o que? ao contrário fazer um shift de quatro para a direita e pegar esse endereço e somar com um base para que eu ache o endereço da minha o que? lá das minhas funções aí é uma entrada simplérrima de WinDebug tá? e eu consigo fazer essa listagem fácil claro que isso aqui não é uma aula mas quando mais caso alguém quiser eu explico o que? passo a passo aqui tá? lógico eu não preciso fazer todo esse trabalho aqui eu posso usar o que? alguns plugins para que eu liste a minha ssdt fácil então exemplo aqui eu estou usando o debug kit e eu listo a minha ssdt tanto para 32 quanto para 64 bits de forma fácil ou ainda aí algumas pessoas falam assim para mim puxa Alexandre bacana mas como que eu sei que a minha ssdt foi ou não foi comprometida? fácil basta eu pegar a minha máquina pedir para o que? para listar todos os ponteiros de ssdt pegar uma máquina minha boa fazer a mesma listagem e fazer uma comparação posicional tá vendo aqui ó nessa posição aqui aparece na tabela infectada bad code e na outra o que? aparece o endereço real para que eu saiba qual foi o endereço comprometido eu faço o que? eu vou lá peço fazer um desassemble e descubro o que? exatamente a função o que? nt query director file que exatamente é uma função que é responsável por quê? por fazer a manipulação de arquivos e diretórios com isso eu sei o que? que provavelmente o meu malware está tentando esconder arquivos e diretórios dentro da o que? da minha máquina fácil e tranquilo tá? ainda eu posso fazer uma checagem assim ó via o in the bug algumas pessoas nem sabem disso eu dou um check image e peço para fazer uma checagem completa e ele vai me falar o que? se a minha ssdt foi ou não foi comprometida ou ainda eu posso restaurar a minha ssdt eu dou um check image nt-f de force ele faz o que? o restore a partir dos símbolos ou seja eu consigo facilmente hoje de forma fácil recuperar a minha ssdt ou ainda se você quiser usar o fantástico volatilite eu vou lá e listo também o que a minha ssdt fácil e sei ou não se ela foi o que? comprometida injection você já conhece? o que é fazer injection? cuidado com isso a ideia de injection é o que? eu pegar um código malicioso e o que? infiltrar em outro processo basicamente é isso eu pego ele escrevo no espaço de endereçamento de outro processo isso é injection mas por que os mauros usam injection? simples para ficarem invisíveis se eu pego um código malicioso e faço o que? e faço injection dentro de um processo bom quem vê de fora acha o que? que aquele processo é bom que nem eu fiz lá com Halloween por incrível que pareça o Merit que é o cara que é o chefe do LabSpider ele me fez exatamente essa pergunta para que que serve injection? porque ele falou assim Alexandre muita gente sabe fazer injections code injection mas sabe o porquê fazer code injection exatamente por isso o que? para poder ter o que? invisibilidade eu tenho vários tipos de injection eu tenho no fundo no fundo seis tipos de seis tipos de injection a mais simplista é essa daqui né? DLL injection essa é a mais simplista qual é a falha dela? a falha é que eu tenho que fazer a carga de um código malicioso a partir do meu disco ou seja facilmente o que? perceptível o melhor injetivo que tem ou um dos melhores o que? é a injeção direta ou seja um código A um processo A a partir dele o que? faz uma injeção direta o que? num processo B e essa injeção é levando o que? um código malicioso que nem eu fiz com Halloween tá? então é basicamente isso tá vendo aqui? eu tenho aqui eu tenho um processo que eu tenho o que? um launcher eu tenho o que? eu sei qual é o meu processo target e eu tenho um código malicioso numa DLL qual é a minha ideia aqui? pegar essa DLL o que? maliciosa e fazer insert o que? e fazer insert nesse processo é isso que eu faço agora o duro é fazer isso em termos do que? de programação então aqui é mais ou menos fácil eu preciso saber pra fazer o que? eu preciso achar o processo que eu quero fazer em injection conseguir um handle pra ele alocar um espaço lá escrever o código malicioso lá o que? aliás nesse caso não pra DLL injection eu não escrevo o código eu escrevo apenas o que? o nome da DLL da DLL aí eu pego um handle pro kernel 32 pra que depois eu ache nele o que? a função load library e aí sim o que? eu sei qual é a DLL eu faço o que? eu posso fazer uma cargadela através do que? de um create multi-thread pronto eu fiz o que? eu infectei o meu processo de destino isso aqui é uma hora real tá? usando exatamente esses mesmos passos exatamente os mesmos passos o que? que eu te listei aqui as mesmas funções os mesmos passos pra que você veja que isso aqui é completamente fácil e factível Alê adianta eu querer fazer exame né? o que? estático de um arquivo pra saber code injection não né? por quê? porque code injection é feito aqui dinamicamente em memória então ou seja eu fazer análise estática de nada adianta aqui então isso isso daqui é completamente inútil completamente inútil agora olha que interessante isso aqui eu acho que alguns conhecem acho que outros não você sabe que no in the bug eu posso listar os processos e módulos então nesse caso eu estou fazendo o que? listando meus módulos de quequerenão aqui bacana eu posso fazer essa listagem mais simples que é uma listagem apenas listando um módulo simples ou posso fazer uma mais bonita com caminho completo o que? usando LMF bacana mas olha que interessante eu não preciso usar o tal do volatility para poder fazer o que? uma procura por code injection eu posso fazer a procura via o in the bug basta com que eu faça o search o que? em todo o meu espaço de endereçamento por todos os processos que comece com a letrinha MZ que me indica o que? processo executável certo? e isso é tranquilo mas olha onde eu vou chegar eu fiz aqui uma listagem de todos os processos executáveis e pedi uma informação detalhada módulo a módulo usando a função LMI ou seja ele vai trazer exatamente todos esses processos módulo a módulo mas o que? detalhadamente então isso é para que isso é para que você saiba é possível eu conseguir o que? listar processos executáveis na memória mesmo usando o code injection sem usar nenhuma outra atua que não seja um simples debugger mas aonde que eu vou chegar aqui? eu fiz um teste simples listei os módulos olha que interessante listei os módulos e a partir de um processo fiz uma alocação dinâmica de memória de 1024 bytes aqui é um pouco mais até porque isso aqui está em Hexa olha que interessante nesse espaço que eu acabei de alocar aqui eu fiz o que? a partir do meu disco eu fiz um load da calculadora nesse endereço aqui dinamicamente ou seja usando o in debug aloquei um espaço em memória e fiz um load e fiz um load de coisas que estão no meu disco na memória dinamicamente quando eu faço isso se eu for ver a posição onde eu fiz o load onde eu fiz esse meu injection eu vejo exatamente o executável que eu fiz a carga em memória aí eu faço o que? eu faço um search na memória inteira procurando por todos os executáveis e olha que bacana apareceu aqui exatamente naquele meu endereço que eu aloquei aqui agora o meu executável que é a minha calculadora mas eu vou à frente eu sei que uma calculadora tem muito mais do que 1024 bytes mas eu preciso fazer essa carga inicial para que eu pudesse descobrir o tamanho dela real eu fiz o que então aqui eu fui no header e eu descobri exatamente a partir do header da calculadora qual é o que? o tamanho dela real e está aqui o tamanho real eu posso ver isso em vários formatos em decimal em hexa então eu descobri o que? que em hexa é um f 000 ou seja eu fiz o que agora? outra alocação num outro endereço mas agora com o espaço real da calculadora venho aqui leio a mesma o que? a mesma calculadora a partir do meu disco vou lá e te provo eu posso ver os headers aparecem exatamente os headers do arquivo da calculadora e olha que bacana se eu der se eu pedir para dar um display eu vejo inclusive coisas da própria calculadora isso eu fiz um code injection sem usar uma função usando o que? o in debug eu peguei aloquei um espaço em memória e fiz um code injection lá mas o mais legal ainda é que eu posso pegar as coisas em memória e voltar a escrever para o disco tá vendo? eu escrevi aqui e chamei de calc test eu faço a escrita e olha que interessante usando o IDAPRO eu abro e vejo exatamente o que tem ali ou seja eu não preciso usar o volatil para fazer dump de nenhum processo e fazer análise usando o IDAPRO eu vou usando o próprio debug acho o code injection acho ele faço o dump do processo em disco abro no IDAPRO e faço análise sem usar qualquer outra técnica exceto um simples debugger se eu for evidentemente usando aqui volatil e pedir para poder o que achar todos os code injection é óbvio aparece exatamente o que exatamente o endereço onde eu fiz injection e está claríssimo que eu fiz uma injection por que porque as páginas estão como read execute read write notem code injection só funciona se as páginas que eu aloquei em memória forem o que forem executáveis se não o que não funciona se eu for via volatil e pedir para poder achar todos os injections e achar uma área executável há uma boa chance do que daquilo ser o que um injection então no nosso caso ficou bem claro aqui page execute read write então isso daqui o que acontece é um injection ainda o que eu vou além eu nem preciso usar o comando strings para ver as strings de um processo eu faço isso usando o que o window debug me procure todas as strings em o que em asci com oito mais caracteres ele vem e me lista então notem tudo aquilo que você faz através de alguma tool você pode fazer isso no seu próprio Windows sem precisar fazer absolutamente nada usando absolutamente nada a não ser um simples window debugger olha que bacana agora peço para estar os processos e peguei um em específico aqui que é o notepad só por exemplo por que? porque foi no espaço de endereçamento do notepad que eu fiz aquele injection eu faço eu faço o que? peço para ver mais detalhes do notepad e aí vem o que? ele mostra a estrutura de VAD para quem não sabe o que é VAD VAD é virtual address descriptor é mais ou menos assim para cada página de memória que o seu processo alocar existe um descritor referenciando essa página então como um processo aloca várias páginas existem vários descritores VAD se referenciando página a página então eu fiz o que? eu fiz o que aqui? peguei a raiz da árvore VAD para esse processo de notepad onde fiz aquele meu code injection aí eu faço o que? usando window debug ainda eu posso ir lá o que? e listar o que? todas o que? todos os nodes da minha VAD tree para esse processo que é o notepad que é onde eu fiz o que? o meu code injection artificial e está na cara aqui existe um pedação aqui execute read write então aqui foram vários code injections que eu fiz inclusive o que? inclusive aquele meu primeiro na VAD para quem não conhece aqui todos os números que foram mostrados aqui eu tenho que fazer uma multiplicação por mil então ou seja 43 0 e mais 3 0 que é exatamente o que? o endereço aonde eu fiz o que? aonde eu fiz o meu injection faço o que? faço o que então? faço o que então? eu vou para a minha estrutura de processo dou um reload no debugger peço para dar um DC descobrir o meu code injection mais uma vez usando o debugger note por que eu estou te forçando essa parte de windabugger por que? porque você precisa conhecer kernel quem não conhece kernel não tem como fazer análise de malware é simples assim veja malwares não rodam apenas em ring 3 a maioria do o que hoje dos malwares mais modernos usam técnicas de device drivers rodam apenas em ring 0 e é necessário que eu conheça profundamente mas profundamente kernel de mac de linux e de windows para que eu possa fazer análise então assim eu estive lá no bsides no meio do ano e eu foquei um pouco mais em kernel em algumas coisas e foi o mesmo impacto muita gente mexe com kernel mas não conhece mexe com malware mas não conhece kernel é impossível você precisa ser um gênio em kernel para que você possa fazer análise de qualquer malware em qualquer situação então é necessário sim você saber muito de kernel e olha que bacana aqui eu pedi ainda para ver qual é a dll associada a esse endereço suspeito aí você fala assim puxa ler não veio nada né você que quebrou a cara mentira quando não vem nada é porque foi feito de fato um code injection direto ou seja é uma indicação que o conteúdo desse processo aqui não veio de uma dll e sim veio de onde veio de uma injeção se tivesse vindo de uma dll seria uma saída assim então ou seja eu não preciso usar tools sofisticadas para poder fazer análise do que de malware em uma máquina basta eu saber kernel evidentemente e saber o que o in the bug e por fim uma coisa super fácil hooking existem vários tipos de hooking é muito fácil aqui eu vou estar te mostrando aqui apenas algumas técnicas fáceis então olha que bacana lembre-se o que que é hooking hooking é desvio de finalidade eu uso pra que pra duas coisas pra mudar o comportamento de uma função pra fazer monitoração ou ainda pra fazer patch é pra isso que eu uso hooking hooking existem hooking de vários tipos da ssdt da import table da export table da idt que é pra interrupções hooking inlines dá pra fazer detour dá pra fazer hooking do que da irp table e por aí vai irp tá ligado mais com drivers tá o certo seria o que eu tenho uma função aqui eu tenho aqui um um programa aqui ele chama uma função boa vai lá faz alguma tarefa básica aqui e volta esse é o certo mas o que que é hooking bom pode ser várias coisas eu posso vir aqui trocar o endereço da função e fazer com que me chame uma função ruim e aí eu faço alguma coisa ruim e volto esse hooking ele é meio bobo por que que ele é meio bobo porque a função mesmo original não é chamada então ou seja a pessoa percebe que tem algo errado óbvio o hooking um pouquinho melhor é esse daqui chama uma função ruim ou seja eu altero o ponteiro chama uma função ruim ela executa coisas ruins e nela eu chamo alguma coisa boa que é a função boa ou seja a pessoa não percebe o programa chama a função maliciosa executa depois chama a função original e depois volta e isso é melhor por que? porque a pessoa não percebe e com isso uma hora fica mais invisível uma outra técnica é essa daqui ele não mexe no programa original e sim ele faz hooking o que? na função boa que eu estou chamando então ou seja ele chama uma função boa na boa eu faço hooking para chamar uma função ruim faz a parte ruim e volta existem muitas outras técnicas que eu mostrei aqui apenas umas 3 ou 4 o que muita gente se engana e quem não trabalha com programação não sabe disso é como fazer hooking em código aí é mais legal exemplo aqui eu coloquei uma função nesse endereço aqui uma função 1 botei uma função 2 nesse endereço aqui a diferença entre as duas é um offset de 400 tá na cara mas é muito fácil ver pessoas que querem fazer hooking fazer exatamente isso daqui isso está errado pra chegar na função 2 basta eu pegar o endereço da função 1 e somar a diferença aí você fala assim pô Alexandre mas não é isso não é isso né por que não porque eu não estou levando em conta o meu jump se eu levar em conta o jump aparece exatamente o que mais o tamanho do meu jump que é 5 5 pra sistema 32 bits e de 4 a 13 pra sistema 64 bits então ou seja falar que fazer hooking é fácil é fácil mas existe uma série de detalhes que você precisa levar em conta aqui um caso real real mesmo eu tinha uma função aqui boa eu fui fazer hooking eu fiz o que aqui eu peguei as 3 primeiras instruções e sobrescrevi elas o que com um jump mas notem as 3 primeiras instruções aqui somam quantos bytes 6 bytes só que o jump ele soma quanto 5 pra não dar problema de alinhamento eu faço o que boto um nope que é uma instrução que é um byte só e eu arredondo a conta isso é um hooking feito real mesmo e aí eu trouxe alguns casos reais aqui olha aqui caso 1 tá vendo era uma função boa e ele fez um hooking bem aqui ele fez um jump que não estava previsto esse é o caso 1 no caso 2 é mais sutil né ele não faz um jump ele faz um push pra onde ele quer fazer o salto e depois ele faz um return lembra push seguido de return é um jump pra qual pro mesmo endereço qual eu fiz o push no caso 3 que é mais simples ainda é um jump simples pro o que pro conteúdo do que de um registrador que eu já fiz a carga o que uma instrução antes notem algumas pessoas hoje falam assim não Alexandre é fácil achar hooking porque normalmente as 5 primeiras instruções ele faz ali o que um jump ali novos maus começaram o que a fazer o que a afundar o jump e ir lá pra décima instrução décima segunda décima quarta pra que o que pra que módulos de análise de memória tipo volatilite não o que não achem então notem hookings mais novos eles são feitos o que mais fundo na entrada da função e não no seu início e esse aqui é muito mais estranho ele faz um call aqui pra um pra um endereço mas se você notar esse endereço ele não tem olha aqui ele faz um call pro final 66 mas detalhe repara eu tenho 62 e já pula pra 68 qual é o truque aqui? ele fez um call pro meio disso daqui ou seja call 66 62 63 64 65 ou seja ele fez um call pra daqui pra frente pra o que tá vendo? daqui pra frente pra esse endereço aqui daqui pra frente ou seja isso aqui é um caso clássico do que? tudo que vier daqui pra baixo nem existe por quê? porque foi feita uma técnica de anti-desassembly então se eu pegasse e fizesse uma correção ao invés de aparecer essa função seria um pop e dx e aí seria o que? de um jump mesmo e esse pop e tx teria qual endereço? teria exatamente esses aqui ou seja no fundo ele tá fazendo um jump pra esse começo aqui f2 0 0 no 94 0 0 notem é uma técnica clássica de anti-desassembly import table é moleza né é o que mais faz que tem o que de ser feito por quê? qual é a função de uma import table? lembre-se toda aplicação chama várias funções que estão o que? em dll então a import table que é um conjunto das funções usadas o que? por aquela aplicação mas lembre-se que numa import table eu tenho o que? ponteiros pros nomes das apis que eu vou usar o nome de cada dll que tem em cada api e principalmente o que? os endereços mas não são endereços verdadeiros por quê? porque esses endereços são atualizados dinamicamente pra que quando eu for rodar mesmo a aplicação ele faz o update e carrega com os seus endereços reais então olha que que bacana qual é a ideia? ué se são ponteiros eu posso fazer o que? eu posso mudar os endereços e o que? e a minha aplicação quando for fazer o import ela faz esse import de uma função maliciosa basicamente é essa ideia aqui graficamente falando ou seja várias funções tem ponteiros pra suas dll's boas mas eu faço o que? eu vou lá pego o que? pego uma das funções o que? troco o seu ponteiro e o que? e busco a função numa dll ruim e isso é o que? é um hooking de import table muito fácil de ser feito a mesma coisa vale com eat com export table só que agora é ao contrário export table é usado aonde? é usado pra dll's então ou seja são quais as funções uma dll está exportando a mesma coisa são ponteiros se eu alterar o ponteiro eu levo porque o cara pra uma pra um outro local que não é fácil de ser achado então ou seja é essa mesmíssima ideia aqui ó eu tenho uma dll que tem um export table aqui e um dado ponto eu peço pra que ele busque a função não na dll original e sim o que? numa dll ruim isso é um hooking do que? é um hooking de eat é um hooking de export table esse aqui não esse aqui é um inline hooking que você já sabe ou seja nada é alterado em relação a import table nada é alterado em relação a export table mas eu faço o que? eu vou e sobrescrevo as primeiras entradas note eu posso achar hooking facilmente usando volatilite tá? então ou seja eu vou lá peço pra listar o que? eu peço pra poder aplicar o plugin de api hooking e ele está listando o que? todas o que? todos os meus hooking dentro do que? dentro daquele meu processo ou dentro daquele meu espaço de memória o que eu o que eu quero te falar aqui é assim esses conceitos que eu estou te mostrando aqui são triviais mas triviais mesmo mas lembre-se não dá pra você analisar malware em nenhuma situação em nenhum caso em nenhuma condição se essas coisas extremamente básicas você não souber fazer veja a minha ideia aqui é apenas te apontar mais ou menos o que você deve saber de mínimo pra que você a partir dali você possa andar e possa ficar cada vez melhor melhor e melhor eu posso ainda fazer um teste de brutal force via o in the bug e achar todos os rookings em memória é possível também ou seja eu não tenho que usar o volatilite eu posso ir na marra e fazer um search em todo o espaço de endereçamento e achar rookings feitos o que manualmente através do que do meu in the bug ele vai fazer o que ele vai pegar cada módulo de kernel fazer uma comparação com o módulo original e ver se foi alguma coisa foi mudada se foi ele vai me apontar e inclusive ele vai me trazer o que quais as entradas quais as funções que foram alteradas evidentemente muitas pessoas não sabem disso mas existe uma série de registros que estão apenas em memória e não estão nos seus registros lá do seu windows e muitas poucas pessoas sabem disso quando eu estou fazendo análise de malware eu vejo várias entradas de registry que eu vou procurar em disco não acho por quê? porque elas apenas estão em memória como achar essas entradas dinamicamente ou seja usando a memória sem usar o volatility está vendo aqui peço para listar todos os rips de memória como a maioria dos registros em memória fake que existem a partir de um malware eles estão na própria riva de system eu pego ela está vendo aqui endereço aqui e101 e000 faço o que aqui? fácil se eu pegar essa riva aqui eu posso listar todas as chaves que estão dentro dela nesse meu caso em específico eu peguei um serviço de http fiz o que? pedi para poder ver o que? a célula que eu dei até aqui qual é o meu o meu endereço aqui eu pedi para poder ver o que? o note está aqui eu listei eu pedi para ver o que? qual é o caminho da aplicação que deu o que? que está vinculada a esse registro aqui entrei lá está vendo aqui estou aqui peguei esse endereço aqui aqui eu pedi aqui para poder ver de novo a célula e olha que bacana dado o índice que está aqui em cima eu faço o que? eu consigo chegar e saber que aquele registro a entrada é do driver http.cs note isso não estava isso aqui nesse meu caso é um maure que tinha feito uma infecção esse registro não estava o que? não estava em disco mas estava apenas em memória note sem usar volatility vocês notem que tudo é usando kernel tudo usando um conceito simples de kernel eu faço uma análise completa de qualquer maure basta com que você tenha o que? um pouco de criatividade e um pouco de espírito de fazer essa procura mais chata mas enfim isso vem com o que eu falei lá no início da palestra as tools são muito importantes todas elas todas mas o mais importante mesmo é o conhecimento mesmo conheça-se conheça-se de cabo a rabo conheça-se kernel profundamente você faz análise de qualquer malware por mais complicado que esse malware seja e vocês viram sem usar tools mais sofisticada mais conhecidas mais complexas a ideia aqui é fazer análise de malware não é mexer com ferramentas fazer análise de malware é conhecer profundamente as coisas mas profundamente mesmo para que você faça uma análise sem ter que basear sua confiança em alguma coisa pronta então esse é o meu grande incentivo aqui é que você aprenda a fazer as coisas mas saiba o conceito veja saber fazer é importante sem dúvidas mas conhecer os conceitos a fundo para que você faça qualquer análise em qualquer caso mesmo quando você não tem uma ferramenta para fazer isso é muito mais importante então assim para quem quer entrar nesse mundo conheça a teoria extremamente a fundo mas muito a fundo mesmo para que você possa ter sucesso se não muitas pessoas ficam pelo meio do caminho por quê? porque de repente abrem lá um desassemble olham um monte de coisa lá e não entendem o contexto que estão aquelas coisas se você não entende o contexto não tem como você fazer a análise de kernel então assim isso daqui foi a parte 1 da minha palestra a parte 2 ela vai ser amanhã e a tarde vai ser um pouquinho mais difícil mas serão técnicas antiforenses para que malwares evitem de serem detectados através do quê? de técnicas vamos dizer assim técnicas simples então só para que vocês saibam do que eu vou falar amanhã caso alguém queira caso alguém queira está aqui amanhã eu falo sobre estes assuntos aqui só vou te mostrar só o início aqui sobre esses assuntos técnicas anti-debug anti-desassemble ofuscação anti-VM packers e aqui eu vou incluir um iniciozinho de malwares virtualizados cripto aqui também eu vou falar um pouquinho de ofuscação parte de cripto e alguns outros malwares mais estranhos de GPU DMA BIOS SSGX e por aí vai tranquilo senhores tranquilo assim a ideia foi te mostrar mais ou menos por onde isso aqui não é uma aula não dá para que eu vá lentamente infelizmente mas é a minha grande dica é um estude estude muito mesmo e dois é que eu não vejo isso às vezes cuidado né sempre respeite as pessoas às vezes o cara que está ao seu lado conhece muito mais do que você e eu tenho visto isso muito na minha área o que é que as pessoas elas estão ainda continuamente desrespeitando os outros acreditando que conhecem mais atenção com isso eu tenho visto isso e muitas pessoas perdendo oportunidades de trabalhar em grandes empresas fora daqui por esse desrespeito alguma dúvida querem fazer alguma pergunta nada facílimo isso daqui foi fácil não foi fácil nada dúvidas aqui nada de dúvidas fácil tranquilíssimo obrigado senhores